Olá, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais um vídeo e a mais uma aprendizagem. Eu sou o professor Wagner Dias e hoje vou falar sobre o vôleibol, ou simplesmente vôlei, como é mais conhecido. Se você gostar deste vídeo, clica aí no joinha, no gostei, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e possa ajudar e ensinar muito mais gente. Bom, vamos conhecer hoje a história e origem desse esporte, do vôleibol, que já adianto, não foi inventado no Brasil, mas somos um dos melhores países do mundo no vôlei, tanto no masculino quanto no feminino. Bom, para quem ainda não sabe, o vôleibol é um esporte coletivo, ou seja, em um time jogam várias pessoas. E um dos principais objetivos do jogo é fazer com que a bola toque na quadra da equipe adversária, ou que essa equipe não consiga devolver a bola para outro time, claro, obedecendo as regras do vôlei. E toda vez que isso acontece, o outro time marca um ponto. Em 1895, lá nos Estados Unidos, um tal de William George Morgan, professor de educação física, queria inovar e tornar suas aulas diferentes, mais atrativas e proporcionar aos alunos um esporte em que os jogadores se machucassem menos e não tivesse tanto contato físico, diferente do basquetebol, que estava na moda naquela época, naquele ano, na verdade, né? Pois tinha sido inventado há quatro anos antes, apenas em 1891. Morgan pensou, pensou, pensou e criou um esporte chamado mintonete. Pegou uma rede de tênis, dividiu uma quadra ao meio, colocando essa rede bem alto, e com uma câmara da bola de basquete, colocou os alunos para jogar. Com um número limitado de jogadores, e com o objetivo de manter a bola em movimento, sobre essa rede bem alta, de um lado para o outro. Mas, ele precisava de regras bem estabelecidas. Assim, pediu para os seus amigos Dr. Frank Wood e John Lynch, com base em suas sugestões, para criar as regras do jogo. E assim, criou um esporte que poderia ser jogado em quadras fechadas, protegendo os alunos da neve, do frio ou do sol quente. Um esporte que não tinha contato físico e com pouco risco de lesões. Cativou muitos alunos e tornou suas aulas muito mais atrativas. Depois, o professor Morgan pediu para uma empresa para fabricar uma bola específica para aquele esporte. E assim, o fizeram, parando de jogar com a câmara da bola de basquete. Um ano depois, em 1896, ele foi convidado a fazer uma demonstração desse esporte, em um encontro, melhor, em um congresso de professores de educação física. No Brasil, não se sabe certo se o voleibol chegou em 1915 ou 1916. Alguns historiadores dizem que a primeira partida de voleibol foi jogada em uma escola em Pernambuco. Outros dizem que em uma escola em São Paulo. Mas, o que todos concordam é que o Brasil se tornou um dos melhores países do mundo no vôlei. Ganhando, tanto com a seleção masculina, quanto com a seleção feminina, vários torneios mundiais, medalhas de ouro nas Olimpíadas e nos Pan-Americanos. Mas, esse assunto vai ficar para o próximo vídeo. Assim como as regras e a forma de jogar deste esporte tão bonito que é o vôleibol. Se você quer se tornar um jogador de vôlei, ou mesmo apenas brincar com seus amigos, procure aprender sobre as estratégias e os fundamentos do vôlei. Você vai gostar. Fico por aqui e deixo aquele grande abraço. Fico por aqui e deixo aquele grande abraço.